Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a 7 Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Nova promoção aí pra vocês aproveitarem agora na PS Store, ofertas de fim de semana. Ou seja, somente esse final de semana pra vocês aproveitarem. Então o vídeo tá bem legal e antes de tudo, já deixe sua força de sempre. Deixando seu like, se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Sem perder tempo, sem demora. E no direto assunto, bora lá. E recadinho rapidinho aqui, se você não aproveitou ainda esse kit game aqui da Playstation, galera, por apenas 3 centavinhos. Isso mesmo, 3 centavinhos aí na cota promocional. Corre aí que você pode ganhar o Playstation 5 Slim, mais um controle extra, mais um Playstation VR 2, mais um Pulse 3D. E além de tudo, tem mais 10 bilhetes premiados. Cada bilhete premiado, 500 reais. Então vocês podem, 3 centavinhos você pode achar aí 500 reais nesse bilhete premiado. E se você ganhar aí, semana que vem, a previsão do sorteio, vocês podem pegar o kit ou 6 mil no Pix. 6 mil, galera. Então já ajuda demais. Aproveite aí agora primeiro o link na descrição. E já mostrando aqui essa promoção, como tá vendo aqui, é oferta de fim de semana. Isso aqui é exclusivo, galera, somente pra assinatura da Plus. Então tem alguns jogos que realmente vale a pena se você tiver a assinatura. Primeiro aqui é o Red Dead Online, tá aqui por 55,95, 50% no desconto se você tem a assinatura da Plus. Star Wars Jedi Survival, 152,50. O It Takes Two, 69,61. Próximo aqui o Red Dead Redemption 1, o remaster do Red Dead Redemption, 174,65. Tem o GTA Trilogy Definitive Edition, 149,95. Próximo Battlefield 2042, 44,83. O Dead Space Remake, 118,61. Próximo Star Wars Battlefront 2, 25,05. Wi-Fi Rush, 89,70. Tem também o Star Wars Jedi Fire Order, 59,72. The Carry, The Carry aqui, galera, tem uma versão de avaliação aqui gratuita. Vocês podem testar antes de aproveitar a promoção. Tá aqui por 87,47. Mafia Trilogy, 62,47. Back 4 Blood Ultimate Edition, 49,99. We Just Two, 17,98. Well and War, 99,49, 50% no desconto. Max Effect Legendary Edition, 44,83. Mafia Definitive Edition, 32,98. O Bioshock Collection, 41,58. O EA Sports WRC, quem gosta de jogo de carro aqui, também tá na promoção 70%, 74,70. Lego Harry Potter Collection, 19,48. O Lego 2K Drive, 98,67. Titanfall 2 Edição Estandardes, 24,87. Tem também o The World Worlds, 79,95. Bob Esponja Calça Quadrada, 43,71. Terra Média Sombras de Morda, edição Jogo do Ano, 19,99. O Metal Gear Solid V The Phantom Pen, 50,10 reais. Plants vs Zombies, batalha por Nerbor Vailo, 24,87. Tem o Castlevania Reckon Symphony of the Night e Wound of Blood, 16,70. Terra Média Sombras da Guerra Zickel, edição definitiva, 39,28. Battlefield 4 Edição Premium, Premium Edition, 23,84. Dithali 2.0, tem até também a versão de avaliação aqui, pra quem quiser testar antes. 44,85. Deixando bem claro, galera, essas versões de avaliação, aproveite aí pra testar, pra ver se tá completo, né? Quem sabe, nessas versões de avaliação aqui, testa aí pra ver, né? Quem sabe, aí se vocês me falem nos comentários que eu trago aqui e dou créditos a vocês. Então aqui na promoção com a Plus 44,85. O Biomutante, então a versão de PS4, PS5, 59,85. O Tom Cranks The Division, o The Division 1 Gold Edition, 40,90. Grid Legends, então a versão de PS4, PS5 também, 59,98. O Contra Aniversário Collection, 15,80. Tem o Eita, edição estandarte, 14,85. O Lego Marvel Avengers, edição de luxo, 39,99. O Marvel Super Heroes 2, edição de luxo, 25,99. O The Telltales aqui, o Batman The Telltales, Shadows Edition. Então a versão aí mais completa do que a versão padrão, 79,95. Tem o Snipe Elite 4 Deluxe Edition, 93,47. Lego Star Wars The Force Awakens, 19,99. Snipe Ghost Warrior Contractors, 16,49. O New Tales From The Borderlands, 99,75. Batman, para quem tem o VR, Batman Arkham RV, 24,87. Também está na promoção. Monster Ranger Supercross Oficial Videogame, 2,99. Tem também o MXGP Oficial Motocross, 4,95. 90% no desconto. E tem aqui o Ducati por apenas R$ 4,15, também com 90%. E como vocês podem ver aqui, a promoção muito rápida, somente esse final de semana. Então aproveite aí agora. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreve e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!